No Brasil, estima-se que ocorram anualmente cerca de 320 mil mortes súbitas. E se engana quem pensa que apenas os idosos podem sofrer ataques deste tipo. Este professor de cardiologia explica que jovens com doenças pré-existentes, mesmo que pratiquem atividades físicas regulares, podem ter ataques fulminantes do coração. O jovem, ele apresenta uma condição de saúde de difícil interpretação para nós, cardiologistas, e para os médicos de um modo geral, porque a princípio a pessoa aparentemente gosta de saúde plena. Está praticando atividade física, vivendo de forma saudável, às vezes tendo alimentação muito boa. Ocorre que ele pode ter em si, trazer dentro de si, doenças cardíacas que ele não sabia que tem. Tanto doenças cardíacas genéticas, como doenças cardíacas adquiridas. Portanto, para aquelas pessoas que praticam atividades físicas regulares e fazem de forma, até de maneira intensa, o conselho, a recomendação de todas as sociedades médicas e da Organização Mundial de Saúde, é que procure um bom médico, um clínico, um cardiologista, que possa fazer uma avaliação cardíaca para você, com segurança e lhe dar o que você precisa para viver, que é a tranquilidade. O Emanuel só tem 36 anos, mas possui uma cardiopatia congênita. Logo no primeiro ano de vida, a família dele recebeu o diagnóstico e já iniciou o tratamento, que perdura até hoje. Eu nasci com a artéria pulmonar e a horta trocadas, e com 11 meses de nascida eu tive que ser operado em São Paulo, pela técnica de Jatene, e o mesmo médico que diagnosticou ela aqui em Teresina, esse problema, é o mesmo, na verdade, que me acompanha durante todos esses anos de vida, e sempre fazendo check-ups semestrais, ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue e algum outro que sempre precisa. Tomo medicação diária, uma medicação para controle, e, bem, sempre, desde a infância, minhas atividades físicas foram sempre limitadas, eu jogava bola e corria, mas muito pouco, até mesmo porque eu não aguentava muito, já me cansava rápido, e sempre foi assim. Infelizmente, nem todos os jovens recebem o diagnóstico precoce, como no caso do Emanuel, e vivem sem saber da doença, e só vão descobrir alguma anormalidade no coração quando sofrerem um ataque fulminante. As principais doenças que levam à morte súbita no jovem são doenças cardíacas, entre elas, a cardiopatia congênita, a doença do nascimento, a pessoa já nasce com aquele problema hereditariamente. A principal doença disso é a cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença que leva a uma dilatação de uma área do coração e diminui a cavidade do coração. Isso quer dizer que o coração, às vezes, nessas pessoas, bate seco, porque o coração está tomado de carne, de músculo. E isso predispõe à arritmia cardíaca, que é outra causa comum de morte súbita em jovens, que são as arritmias cardíacas malignas. Aquelas arritmias, que são descompassos do coração, que podem levar a uma parada cardíaca. Portanto, quando o jovem tem um entupimento, aquele entupimento quase sempre leva a um evento grave e potencialmente fatal.